Otonio de Paula, pelo PSL, PSC, PSC são, PSC. Senhor presidente, eu subo a esta tribuna nesse dia para fazer com todos uma reflexão que eu considero muito importante. O que podemos fazer para resolver o problema da insegurança pública que nós vivemos em nosso país? Eu venho de um Estado que é vítima da violência urbana. A esperança do povo carioca e fluminense, ela foi sequestrada por marginais, homens que se apoderaram de espaços que o poder público não foi competente em se apoderar. E hoje, cariocas e fluminenses vivem refém da insegurança pública. O que fazer? Armar a nossa população seria a solução? Ou seja, o Estado dizer ao cidadão, eu não tenho competência de lhe proteger, então proteja-se a si mesmo. Eu defendo o direito do armamento de cada cidadão, que ele tenha uma posse de arma dentro da sua casa, mas precisamos refletir que esta não será uma solução para o problema do enfrentamento da insegurança pública. Fazer o que então? Então vamos dar tiro no marginal, vamos dar tiro na cabeça do bandido e assim nós vamos resolver. Não. Ainda que o Estado tenha poder de enfrentamento e tenha que enfrentar sim o criminoso com seriedade, com altivez, mas para cada traficante que você matar surgirá 10, 20, 100 outros traficantes em seu lugar. Então, na verdade, o que nós podemos fazer? Enquanto nós não entendermos, senhor presidente, que o problema da segurança pública, ele se divide em dois momentos. O momento atual que nós precisamos de uma polícia reforçada, que nós precisamos de uma polícia aparelhada, que nós precisamos de uma polícia capaz, que nós precisamos de uma polícia que não tenha medo do enfrentamento, porque tem retaguarda jurídica, mas o outro lado talvez seja o lado mais sério. E eu peço, senhor presidente, só para que coloque o meu tempo de liderança, porque não foi colocado. Por fim, você tem um outro lado também. E qual é o outro lado? É a raiz desse problema. Imagine uma árvore. Esta árvore, ela está contaminada. Então você poda esta árvore e quando as folhas nascem, nascem contaminadas novamente. O problema está na raiz. Portanto, não adianta você deixar de podar, tem que podar. Esse é o momento atual. Esta é a ação de hoje. Mas o que fazer com a raiz? E a raiz passa pela educação, senhor presidente. Enquanto nós não entendermos que a violência é um problema de educação no nosso país. Enquanto nós não entendermos que esta geração que nunca fumou, que nunca bebeu, que nunca se contaminou com entorpecentes, que nunca pegou um fuzil, que é esta a geração do amanhã, que nós precisamos cuidar, dando educação, dando cultura, dando oportunidades para que olhe para um futuro promissor, para um futuro melhor. Enquanto nós negarmos o direito dessas crianças e desses adolescentes, a única oportunidade que eles verão será a admiração pelo traficante, será o caminho das armas. Eu venho de uma comunidade pobre. Eu faço parte de uma comunidade pobre. Eu sei o que é a vida do pobre dentro de uma comunidade, dentro de uma favela no Rio de Janeiro. E não vem me dizendo que o menino, ele tem que escolher qual é o caminho que ele quer, com oportunidades ou sem oportunidades. Quem diz isso é o ignorante, que não sabe o drama que uma criança de uma favela está passando todos os dias. Nós precisamos que o poder público entre nessas comunidades com cultura, com educação. Por que as UPPs, que eram uma visão de segurança pública magnífica, não deram certo no Rio de Janeiro? Porque entramos com as armas, ok, sem nenhum problema. Entramos com o enfrentamento, ok, sem nenhum problema. Mas não entramos para tocar na raiz do problema. Não entramos com dignidade para aquelas comunidades. O governo não entrou com a educação. O governo não entrou com a cultura. Portanto, o crime organizado, ele sempre vai vencer qualquer projeto do Estado, enquanto nós entendermos que a solução só está no armamento, que a solução só está no confronto, que a solução só está no matar e no eliminar o traficante. Senhor presidente, eu não sou contra, eu não sou contra que a polícia faça o enfrentamento. Eu repito, ela tem que fazer. É claro que tem que fazer. O cidadão que quiser estar armado dentro da sua casa é a posse de arma. Eu também sou favorável. Cada um tem o direito à legítima defesa. Agora, isso não vai resolver os nossos problemas. Ou cuidamos da geração que vai assumir o nosso lugar. Ou repetiremos os mesmos problemas de hoje, serão repetidos amanhã da mesma forma. Obrigado, senhor presidente.